Duas pessoas de 41 e 51 anos morreram depois de uma batida entre o carro e uma carreta na região Nordeste Mineira. Olha como que fica a imagem do veículo, gente. Meu Deus, imagens da PRF, né? Olha, olha. Gente, do céu. O acidente foi registrado na BR-251, em Cachoeira de Pajeú. Olha, eu vou chamar aqui o Fantônia Pesso, direto até o Fantônia. Para falar desse acidente na BR-251, Fantônia, eu vi a imagem ali, amigo. A gente consegue identificar que modelo de carro é, porque a gente conhece um pouco assim de veículo. Mas o estado que o automóvel fica, dificilmente alguém sobrevive numa circunstância dessa, né, Fantônia? Infelizmente, vamos falar de duas mortes, né, amigo? Bom dia. Bom dia, Nicolaitis. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicolaitis, apesar de você dizer que dificilmente a pessoa escapa, e aliás, é por isso que a polícia rodoviária, as forças de segurança, as autoridades, tem tanta preocupação com a colisão frontal, é justamente por causa disso. Porque dificilmente, numa colisão frontal, as pessoas escapam. Nesse acidente, o motorista do automóvel e o passageiro que estava atrás dele morreram no local. E o passageiro que estava no banco dianteiro, ao lado do motorista, conseguiu escapar com ferimentos leves, Nicolaitis. Impressionante essa situação. E o que aconteceu? Você viu nas imagens aí, não nessa imagem, daqui a pouquinho nós vamos ter... Ah, essa é a imagem. Eu só pedi o pessoal para dar uma paradinha nessa imagem aí, por favor, se for possível. Veja bem, Nicolaitis, o tamanho dessa reta. E aí, o motorista desse carro, obrigado aí por paralisar a imagem, aí dá para a gente ter uma noção da dinâmica do que aconteceu. O motorista desse automóvel tentou fazer ultrapassagem a uma carreta, e não houve espaço suficiente. E aí, ele perdeu o controle, bateu na lateral da carreta, que ele fazia a ultrapassagem, e aí aconteceu isso aí. A destruição do veículo, a morte de duas pessoas e um sobrevivente. Então, o que as autoridades pedem, Nicolaitis, ou às vezes a pessoa para poder fazer uma ultrapassagem no local como esse, numa reta tão longa dessa, ele tem que ter noção de profundidade. Inclusive, isso é um dos testes que é feito quando a pessoa vai tirar a carteira nacional de habilitação, quando ele vai renovar a carteira de habilitação, é feito um teste específico para avaliar a capacidade da pessoa, divisão de profundidade, se vai dar tempo, se não vai, se o motor tem potência suficiente para fazer a sua ultrapassagem. Existe uma outra questão também, Nicolaitis, diz que o veículo que está sendo ultrapassado, gente, não custa. Se você está vendo que tem um veículo fazendo ultrapassagem, um automóvel, se vem uma outra carreta no sentido contrário, o que custa tirar um pouquinho a velocidade, dar uma desacelerada, facilitar a ultrapassagem? Para evitar o que aconteceu, Nicolaitis. Então, é uma situação delicada, são variáveis de um acidente que serão avaliados pela Polícia Rodoviária Federal, mas preventivamente, vai aqui o alerta das autoridades a respeito disso, os sentimentos às famílias das vítimas fatais, mas também fica, infelizmente, é difícil a gente ter que falar disso nesse momento, mas a gente tem que lembrar, motorista, ao fazer a ultrapassagem, tenha certeza que você realmente tem um veículo com potência suficiente para poder fazer isso. O motorista que está sendo ultrapassado também tem que ter uma colaboração para evitar o acidente. E no caso de retornar, Nicolaitis, é outra também, outra tentativa que os motoristas fazem, é perceber que realmente não vai dar tempo, não vai ter condição de fazer a ultrapassagem, eles tentam voltar e aí é como se você dá uma marcha ré, imagina você dar uma marcha ré a 110 km por hora, como é que você mantém o domínio de um veículo para voltar novamente à sua faixa, então são todas as circunstâncias que envolvem um acidente como esse, mais uma vez, os sentimentos das vítimas fatais, a família das vítimas fatais, mas que as pessoas comecem a pensar e repensar esse tipo de comportamento, porque vem aí as férias escolares, Nicolaitis, e eu tenho certeza que todos nós não desejamos ver imagens como essa BR-251, está em bom estado de conservação, as condições de clima eram satisfatórias, mas que as pessoas pensem e repensam nos conceitos da direção defensiva, Nicolaitis. É, Antônio, a gente está com a imagem na tela ali do veículo, rapaz, me chama a atenção e eu preciso te perguntar. Então, nesse caso, as duas pessoas que estavam do lado esquerdo do veículo, o condutor e o carona, que estavam no banco de trás, essas são as vítimas fatais. Quer dizer que teve sobrevivente ainda nesse acidente? Dentro desse carro, alguém sobreviveu, Fontônio? Exatamente, Nicolaitis, o passageiro do banco dianteiro desse veículo, eu vi as imagens aqui ainda há pouco, conseguiu tidas aqui pelo Vitor Cui, junto às fontes dele, impressionante, o cidadão, o passageiro, com ferimentos, com arranhões, praticamente arranhões, ou pela destruição desse automóvel, Nicolaitis, não dá nem para dizer que ele teve ferimentos, não, mas conseguiu escapar e é uma condição inusitada. Então, a gente volta a insistir que os motoristas tenham cautela, tenham paciência, tenham respeito um pelo outro de salvar vidas. Salvar vidas começa pelo comportamento de cada um, Nicolaitis. Fontônio, obrigado. Até agradeço ao Vitor Cui pelas imagens, Fontônio. Algumas imagens que ele conseguiu, e você mencionou aí, junto às fontes, e nos enviou. Algumas a gente não conseguiu nem usar, Fontônio, dada assim, a gravidade, né, como que as vítimas ficam expostas, né. Então a gente conserva aqui o padrão da TV Leste, não exibir a imagem, a gente não conseguiu nem tratar essas imagens, para não provocar tanto choque no pessoal que está em casa, nesse instante de almoço. Agradeço ao Vitor Cui por nós aí, é um excelente repórter cinematográfico, mas algumas vezes a gente não consegue aqui, a gente entra num consenso de não usar a fotografia ou a imagem. Não é para desprestigiar o colega, né, mas é para poupar a nossa audiência. Obrigado, viu, Fontônio.